Levantei de manhã cedo pensando no meu benzinho Dei um balanço na vida e fui saindo de fininho Vou chegando perto dela e me tindo com carinho Deixa a negra eu te dar mais um beijinho Eu não vivo sem você, eu não vivo mais sozinho Eu só tenho alegria quando nós estamos juntinhos Por isso que vim te ver e te peço divertinho Deixa a negra eu te dar mais um beijinho Dizem que a rosa cheira, mas o galho tem espinho Você também é cheirosa, eu gosto do seu carinho Estou perto de você e quero te falar baixinho Deixa a negra eu te dar mais um beijinho Deixa a negra eu te dar mais um beijinho Deixa a negra eu te dar mais um beijinho Deixa a negra eu te dar mais um beijinho